Olá pessoal no vídeo de hoje eu venho contar para vocês quanto que você vai gastar para tá completando o seu álbum da copa eu vou dar o exemplo tanto de capa mole e de capa dura para vocês saberem a diferença mas antes de mais nada quero que você se inscreva no canal curta esse vídeo depois desse já vai passando para os próximos para vocês conferirem as novidades do canal e também me siga no Instagram que é Bruna C de Oliveira bom gente eu tô aqui com o meu álbum acho que vocês já viram que foi o meu kit da Amazon que eu comprei o meu álbum é o de capa dura e ele veio nessa caixinha aqui além disso ele veio com 30 pacotinhos de figurinha mas ele no caso acabou saindo um pacotinho um pouquinho mais barato eu vou falar a diferença para vocês é quantas figurinhas que vocês precisam para tá completando o álbum você precisa de 670 figurinhas 670 figurinhas fora as 8 figurinhas da coca-cola que depois eu vou explicar para vocês também 670 figurinhas corresponde a 134 pacotinhos 134 pacotinhos o preço normal deles é de 4 reais então você que tava gastando 536 reais só em figurinhas isso gente contando que você vai abrir os seus pacotinhos de figurinha e vai conseguir trocar todas tá então é como se você completar seu o seu álbum só com essa quantidade né a quantidade exata porque eu falo isso é nos pontos de troca de figurinha né então uma banca de jornal ou outros lugares que se disponibilizam né para tá fazendo essa troca que também fazem a venda de figurinha é as pessoas costumam fazer a troca de figurinha às vezes dourada por dourada ou só escudo por escudo porque tem algumas que são douradinhas em volta tá e que não são escudo então às vezes de fazer algumas seleções finalzinho do álbum que tem os campeões de todos os anos das copas é essas são as douradinhas também mas que não são escudos então tem gente que troca sua dourada por dourada ou tem gente que trata ela como uma figurinha normal e troca escudo por escudo então tem esse esse porém tá se você às vezes não tiver a quantidade de escudo você vai ter que às vezes acabar comprando ou escudo separado né tem muita gente que vem ou você vai ter que tá comprando é pacotinhos a mais para que venha um escudo você tem essa possibilidade de troca então 134 pacotinhos que você consiga trocar 100 por cento 536 reais algo de capa dura quanto que ele vale 44 e 90 tá é então 44 e 90 você vai ver se você tá pagando nesse álbum de capa dura álbum de capa mole apenas 12 reais então ele bem baratinho se você fizer o com álbum com álbum de capa mole você o seu álbum contando com as só as figurinhas exatas como eu disse 548 reais isso fora as figurinhas da coca-cola que vocês conseguem ela só comprando a própria coca-cola é e o álbum de capa dura para você completar daria 580 reais e 90 então esse é o valor se você trocar todos esse valor fica bem aproximado tá gente eu tô terminando o meu o meu álbum é eu por exemplo eu preciso de dois escudos e eu não tenho mais escudo para trocar então digamos aí que eu vou tá comprando cinco pacotinhos a mais aí vamos aí na sorte né é de estar comprando um pacotinho abre ver se tem um escudo ou não só preciso de dois para eu tá trocando tá acabou ficando um valor bem aproximado ao ao exato mesmo né então ficou bem próximo até porque se sobrar furinha depois você pode estar vendendo também gol o pessoal costuma fazer dica bônus desse vídeo tá então fica ligado nessa parte agora como você pode estar economizando aqui na minha cidade é um grande exemplo isso quando saiu o álbum da copa quatro reais o pacotinho e não tinha diferença em qualquer lugar que você fosse era quatro reais o pacotinho agora não você já tem algumas pessoas que conseguem vender por 3,70 3,80 3,50 então quando você compra mais de 100 pacotinhos dá muita diferença então o que que aconteceu eu acabei comprando o de 3,70 que eu consegui e aí eu acabei ganhando a diferença de valor entre o cabo de capa dura para o álbum de capa mole e eu acabo ficando com algo que vem com uma caixinha é o álbum que eu consigo conservar ele muito mais e também muito mais bonito então essa é a dica que eu dou para vocês aí eu já vou comprar o álbum junto com as figurinhas tudo tudo por quatro reais mas não gente calma analisa certinho como é na sua cidade se tem alguém vendendo mais barato porque essas coisas conseguem mais barato elas compram caixa fechada por um valor especial e elas conseguem tá revendendo por um valor mais barato então fiquem ligados nessa dica que você acaba economizando bastante tá dá uma dá uma economia boa eu por exemplo acabei fazendo essa diferença como se tivesse comprado o álbum de capa mole mas na verdade eu tô com o álbum de capa dura é a figurinha que eu comprei vindo com o kit da Amazon saiu cada pacotinho por 3,85 a na época eu não tinha ainda não tinha essa pessoa de 3,70 depois eu achei essa pessoa por 3,70 então essa é a dica bônus do vídeo bom pessoal se você gostou desse vídeo era algo que você precisava saber se inscreva no canal curta esse vídeo me segue lá no instagram e um beijo e até o próximo